Hum, muita gente acha que todo mundo que trabalha na TV brasileira sonha em trabalhar na TV Globo e tem inveja de quem trabalha na Globo. Pois é, você vai conferir 55 artistas que nunca passaram pelo Plim Plim. Bloco Social, começando! Que tal começar por Adriane Galiceu? Ela que já passou pela CNT Gazeta, passou pelo SVT, tá brilhando na Record em A Fazenda e nunca atuou na TV Globo. Chegou a atuar em novelas da Rede Manchete, mas na Globo nunca passou por lá. Você sabia? Quem também nunca esteve no Plim Plim foi a Mauri Júnior. Tem seu programa na TV há mais de 30 anos. O programa do Amauri Júnior já foi divulgado nas madrugadas do SVT, da Band, da Rede TV, da Record, mas na Globo nunca e é um grande apresentador. Carla Pérez se tornou apresentadora do SVT lá no finalzinho dos anos 90 e início dos anos 2000. Era um verdadeiro fenômeno. Bom, mas a TV Globo nunca se interessou por ter a loira como apresentadora do seu canal. Kátia Fonseca tá brilhando lá nas tardes da Band já faz bom tempo com o seu melhor da tarde. A vizinha do Datena já passou por outros canais, como CNT, TV Gazeta e até Rede TV, mas na Globo ainda não apareceu por lá. Celso Russo, mano, eu acho muito improvável. E você? Ele que já foi candidato à Prefeitura de São Paulo por seis vezes e perdeu todas as vezes, é repórter e briga com algumas pessoas. Será que seu jeito daria certo na Globo? Celso Portioli tá no SVT há mais de 20 anos e, segundo ele, agora cada vez mais feliz. Afinal, com a saída da Eliana, ele tem sete horas de programa. Mas na Globo, ele no máximo apareceu dando entrevista. Tem também Cris Flores, que já foi da Record, muita gente lembra do Hoje em Dia, do Programa da Tarde, e tava no Fofocalizando até 2023. Ela pediu licença e foi demitida do SBT em 2024, mas na Globo nunca apareceu por lá. Cristina Rocha tem um caso longo com a TV brasileira, desde os anos 1980. Ela que era a cunhada do Silvio Santos, já passou pelo Aqui e Agora, Casos de Família e vários outros programas. Deixou o SBT, mas não deve ir pra Globo. Tem também Claudete Troiano, que já foi da CNT, já foi da TV Gazeta, já trabalhou na Band e agora tá na RedeTV. Muita gente dizia que ela iria para o lugar de Ana Maria Braga, ou ela ou Kátia Fonseca, mas por enquanto isso não aconteceu. Datena tá reinando nas tardes da Band, já faz muito tempo, 10, 15, 20 anos, mas ele nunca trabalhou na Globo. No máximo, houveram algumas tentativas para que ele fosse apresentador de programas como Linha Direta. Não deu certo. Décio Pitinini sempre atuou em grandes revistas de circulação no Brasil inteiro, e sempre foi jurado dos programas de Silvio Santos, desde a época do programa Silvio Santos. Show de Calouros, fofocalizando e hoje tá no Ratinho. Dudu Camargo surgiu na TV muito jovem. Ele era amigo do Silvio Santos, chegou a fazer novela do SBT, ajudou a criar o primeiro impacto. Hoje, depois que foi demitido do SBT, tá atuando numa TV lá no Piauí. Tem também Edu Guedes, ele que já namorou a Eliana, tá sabendo dessa? Já atuou na Rede TV, hoje tá com seu programa na Band, mas nunca apareceu no Plim Plim. Segue namorando a linda e bela Ana Hickman. E aí, sabia? Nosso querido Eric Jaquim, do Masterchef Brasil, é um dos cozinheiros mais conhecidos do Brasil inteiro. Admirado por alguns, odiado por outros, ele nunca apareceu na Globo, nem sequer pra uma participação no programa da Ana Maria Braga. Pode! Fabiola Hyper faz sucesso na Record há mais de 20 anos lá no Balanço Geral. Também tem seu blog no R7. Porém, na Globo, ela nunca apareceu. Houve quem dissesse que ela iria para o vídeo show, mas isso não aconteceu. Tem também Felipe Campos, que já atuou na Record, na Rede TV, e recentemente apareceu na TV como jurado do programa Silvio Santos, ao lado de Patrícia Abravanel. Mas a Globo nunca foi cogitado pra nada. Onde você colocaria o Felipe Campos na Globo? Flor Fernandes também brilhou na TV brasileira desde a época dos anos 1980. Quando foi dançarina, depois se tornou jurada do programa Show de Calouros e continuou atuando em vários programas do SBT. Recentemente, ela estava no Fofocalizando e Ratinho. Gugu Liberato quase, quase foi trabalhar na Globo. Chegou até a assinar contrato no finalzinho dos anos 80. Mas Silvio Santos pediu ao seu Roberto Marinho que rompesse o contrato, pois ele precisava muito do Gugu. Ebi Camargo passou a vida inteira sonhando em trabalhar na Globo. Ela que estava lá na TV desde os anos 1950 na fundação aqui no Brasil. Conseguiu muitas homenagens no Plim Plim, no Domingão do Falção, antes de falecer em 2012. Ellen Ganzaroli também faz sucesso no programa Silvio Santos, no Jogo dos Pontinhos. Já participou da Praça é Nossa, mas sempre atuando na TV desde jovem no SBT. Que eu lembre, nunca passou por outro canal. E você, me conta o que eu quero saber. Joyce Ribeiro foi a apresentadora durante um bom tempo de vários programas jornalísticos do SBT. SBT Brasil, SBT Notícias, TJ Brasil. Recentemente, ela reapareceu na TV Gazeta e está por lá já faz um bom tempo. Léo Lobo também já girou na Band, na Rede TV, na Record, no SBT. Diz ele que já namorou o galã Lauro Corona da TV Globo lá nos anos 1980. Mas na Globo, como colunista, ele nunca apareceu. Pode, Léo Dias é figura conhecida nos sites de fofoca. Porém, na Globo, muita gente como Preta Gil já declarou que não curte o rapaz. E aí, com tantos amigos na Globo, será que ele aparece por lá um dia? Sim ou não? Lucas Guimarães, o marido do Carlinhos Maia, recentemente ganhou um programa no SBT. Apesar de fazer muito sucesso nas redes sociais, na Globo, dificilmente alguém já ouviu falar sobre ele. Me conta, em que programa? Luiz Ricardo é apresentador da Telecena já faz mais de 15 anos. Porém, quem lembra dele, lá nos anos 90, ele era cantor do DuckTales e fez muita coisa no SBT. Chegou a substituir Silvio Santos. Na Globo, ele nunca trabalhou. Tem também Luiz Bach, que começou sua carreira no telejornalismo lá no Aqui e Agora, na segunda versão dos anos 2000. Será que você lembra? Depois que Silvio Santos tirou o programa do ar, ele foi parar na Record, no Cidade Alerta, e está lá há mais de 10 anos. Mama Brusqueta já atuou como atriz lá na TV Cultura, no castelo Rá-Tim-Bum, está lembrado? Mas começou sua carreira no SBT como jurada lá nos anos 90, anos 2000. Até hoje está reinando na TV, agora no Melhor da Tarde, da Band. Mara Maravilha começou sua carreira lá na Bahia, como apresentadora de programa infantil. Nos anos 80 foi parar no SBT, depois a Argentina foi parar na Record, voltou para o SBT e hoje está na Rede Gospel. Por que não foi para a Globo? Me conta, Márcia Goldsmith fez muito sucesso com seu programa Márcia, no finalzinho dos anos 90, lá no SBT. A Globo queria contratá-la, ela não foi. Bom, depois que recusou o convite, a Globo não chamou mais. Márcia hoje mora em Portugal. Mariane Dombrova era apresentadora infantil. Lembra do programa da Mariana? Pois é, foi no final dos anos 80, início dos anos 90, depois Silvio Santos demitiu. Ela trabalhou em pequenos canais em São Paulo, mas não retornou e nunca trabalhou na Globo. Nelson Rubens sempre foi uma figura super conhecida, falada em todos os canais. Chegou a atuar no SBT, na Rede TV, na Band, na Record, mas nunca apareceu na Globo. Quem sabe ele no video show, pode ou não pode? Otávio Mesquita sempre atuou em programas de madrugada, em variedades, como o programa livre do SBT, mas nunca recebeu convite para atuar na Globo. Se ele trabalhasse no Plim Plim, onde você o colocaria? Jornal Nacional, Malhação, coisa parecida? Patrícia Abravanel, claro, como todas as filhas de Silvio Santos, sempre atuaram no SBT. O único parente que trabalhou na Globo foi o Tiago Abravanel. Patrícia começou em programas de variedades e hoje é a redeira do programa Silvio Santos e está brilhando por lá. Patrícia Kis foi apresentadora da Rede Manchete. Ela, que herdou o programa deixado por Xuxa e Angélica, o Clube da Criança, hoje está trabalhando com conteúdo adulto nas redes sociais. Pelo menos que eu saiba, nunca trabalhou na Globo. Paulo Matias hoje está no Chega Mais, programa das manhãs do SBT. Antes de atuar no canal do Silvio Santos, ele trabalhava numa rádio e TV em São Paulo, que não tinha projeção nacional e sempre foi considerado um bom apresentador. Raquel Scherazade surgiu no SBT no finalzinho dos anos 2000. Ela brilhou no Jornal do SBT, no SBT Notícias, até que foi demitida. Hoje está na Record, na Grande Conquista e em novo programa de variedades. A Ratinho atuou na TV Paranaense lá no final dos anos 1990 e foi parar na Record. Existe uma grande treta entre o SBT, Ratinho e a Record por essa mudança, mas ele nunca atuou na Globo nem apareceu por lá. Recentemente, Raul Gil recebeu uma grande homenagem lá na Globo por sua atuação durante mais de 40 anos na TV brasileira. A Ogil é uma figura icônica, mas nunca atuou na TV Globo. Já atuou em vários canais, como Patrícia Rebeca Abravanel, também filha de Silvio Santos. Atua em programas de variedades no SBT, mas não seguiu os passos do Tiago Abravanel. Sempre atuou, trabalhou na casa do pai. Tem também Regina Volpato. Ela que já atuou na Rede TV, apresentou o programa Mulheres da TV Gazeta e recentemente voltou ao SBT. Quem lembra dela nos casos de família? Hoje ela está nas manhãs do SBT no Chega Mais. Reinaldo Gotino brilha no balanço geral da Record já faz um bom tempo. Ele que de vez em quando derruba a Globo na audiência, mas ele nunca atuou na Globo. O máximo foi parar um tempo na CNN Brasil. Renata Alves era repórter regional lá no Nordeste da Record. Fez muito sucesso, foi parar no Domingo Espetacular e está brilhando no Hoje em Dia já há mais de 10 anos. Sabia ou não sabia? Renata Fann é uma daquelas apresentadoras consolidadas em seu horário. Está brilhando no esporte da Band já há muito tempo, mas ela nunca trabalhou na TV Globo. Ela foi Miss, uma das Miss mais bonitas do Brasil. E aí, você sabia? Roberto Justus, antes de ser apresentador de TV, sempre foi publicitário, um dos mais reconhecidos do Brasil. O que muita gente não sabe é que ele só trabalhou no SBT, na Band e na Record. Nunca atuou na TV Globo. Rony Vaughn foi um dos maiores ícones com seu cabelão, muito cabeludo lá nos anos 1970 na Jovem Guarda. Ele sempre teve um quê de apresentador de TV. Está brilhando na TV Gazeta, mas nunca trabalhou como apresentador na Globo. Silvia Bravanel, apresentadora do Bom Dia e Companhia, já teve outros programas como a Casa Rosa no SBT, sempre trabalhou no canal do pai há mais de 15 anos e nunca atuou na TV Globo. Colocaria ela onde? Sônia Abrão dizem que a Globo tentou contratar a peso de ouro, mas Sônia nunca quis trabalhar na Globo porque sempre foi fã do Silvio Santos. Trabalhou no SBT, trabalhou na Record e hoje está na Rede TV. Tiziane Pinheiro é a esposa do Cesar Trale. Muita gente sempre admirou o casal. Apesar de ter muitos amigos no Plim Plim, já até participou do Domingão com o Hulk, ela nunca trabalhou como apresentadora ou atriz da Globo. Dizem que Virginia Fonseca é responsável pela saída de Eliana do SBT para a Globo, porém, ela sempre foi influenciadora digital e essa participação como apresentadora no SBT é sua primeira participação na TV. Yuji Tamashiro não seguiu os passos de Priscila Alcântara, sua amiga no Bom Dia e Companhia. Priscila já apresentou programas na Globo e ele ficou entre o SBT, a Rede TV e a Record. E aí, qual deles merecia uma chance na Globo? Será que todos estão certos em nunca trabalhar no Plim Plim? Deixe sua mensagem, crítica ou sugestão. Bloco social. Tchau, tchau, tchau.